Você acha que essa música vem de onde? De um grande teatro? Não, ela vem de uma comunidade carioca. É que desde março de 2012, uma escola trouxe novos acordes ao Morro da Providência, além do erudito MPB. É o projeto Som Mais Eu, que nasceu do sonho de Marcelo Crivella de levar a arte e cultura para quem não tem acesso, para os mais carentes. E assim, 309 alunos de 6 a 24 anos de toda a zona portuária vão mostrando seus talentos que estavam escondidos. O Adriel tem apenas 7 anos e já é uma das revelações aqui do Som Mais Eu. Há um ano e meio na escola, ele já aprendeu, além de ler partituras, olha só, a tocar flauta doce e também a transversal. E aqui na escola, ele aprendeu que tem uma grande vocação. Adriel, o que você quer ser quando crescer? Músico. Músico? Por quê? Porque a música é importante para mim. É muito importante? É. E ele toca. São vários estilos. A escola que tem apoio da Lei Rouanet ensina a Lei da Flauta. Violino. Contrabaixo. Violoncelo. Capacitação musical. Tiago é portador de necessidades especiais. Aprendeu violão e venceu barreiras depois de se apaixonar por uma sinfonia que ele nunca tinha ouvido antes. Você é mais feliz hoje tocando violão? Sim, eu estou muito feliz. Um dia é que a gente está mais velha. Dona Thelma, as aulas de violão mudaram a vida do Tiago? Mudou sim. Ele está bem melhor, mais independente. Está mais emotivo, conversa mais com as pessoas. Ele está muito bem. E não é só Tiago. A música mudou a vida de muita gente por aqui. A música mudou a vida da minha vida. Muitas crianças que chegam aqui com problema de comportamento, de relacionamento com os pais, com a escola. E a gente percebe que tudo isso é transformado através do poder da educação musical. Por exemplo, um aluno que nós temos que foi reprovado quatro vezes na escola e esse ano tomou um gosto pela leitura, pela escrita, é campeão de redação nessa escola. E a gente sabe que o trabalho que a gente tem feito aqui tem contribuído de forma muito significativa para toda essa evolução, para todo esse crescimento, não só musical, mas sócio-educacional também. O Som Mais Eu também vai até as escolas públicas para ensinar música. E claro, a percussão não poderia ficar de fora. É o Brasil falando bem alto. Me disseram que você gosta de música clássica? Não. Não? Você gosta de quê? Samba. Samba? Por quê? Porque é bom. Com o tempo, os mais experientes passam a integrar a Orquestra da Providência, formada dentro do Som Mais Eu e que já faz vários concertos por toda a cidade. No Som Mais Eu encontramos vencedores que driblaram obstáculos e superaram limites nas notas do clássico e do popular. De Beethoven, Vinícius de Moraes, ao samba, na música que mais uma vez chega aos corações e transforma histórias. Aplausos Obrigado.